Recado do Telespectador, que jornalizão pesadão, né? Misericórdia nessa... DDD3399111443 Um beijo no coração da turma lá do Fica Vivo É o Carlinho Valente, o Cabeça de Prego, sabia o apelido dele? É o atleticano mais chato que existe no mundo, é o Carlinho Manda abraço pro meu povo, fica vivo, tá abraçado, fica vivo Ó o recado, chegou lá, ó Boa tarde, Nico, assiste seu programa todos os dias Se você é um comunicador, nota mil Ó, viu lá, um comunicador, nota mil Jandira de Fabriciano, bairro Santo Terezinha 2 Ei, Jandira Hoje é capaz de eu conseguir fazer uma agenda no Vale do Ar, Jandira Que a Gisele tá aqui pertinho, né? É porque se depender dela e do Rodney, eu não vou lá nunca Mas ela tá aqui E daqui a pouquinho ela vem aqui, se apresenta e eu escrevo direitinho a data Que dá pra gente se encontrar lá Próxima Bota Que homem Que corredor Que atleta Boa tarde, Nico Quero te agradecer pelo carinho com minha avó ontem Na corrida rústica em Valadares Ó, invejoso Invejoso Inveja É, ela, ó Pelo carinho com minha avó ontem Onde, onde? Onde? Na corrida rústica em Valadares Ela amou te conhecer e não perde um programa Contamos pra todo mundo que você ficou em primeiro lugar É, eu fiquei em primeiro lugar Disputo É, disputando contra o sedentarismo Não, não fiquei com o último colocado lá Não, eu ganhei medalha de participação Mas o último eu não fui não Ixi, cheguei na frente de muita gente Fiz o circuito todo com 42 minutos Cinco quilômetros Tá bom demais Eu fiquei em primeiro lugar Contra o sedentarismo Eu venci a mim mesmo Um beijo, Dani Um beijo pra sua vovó Ela foi carinhosa comigo Ela falou Você é o Eu falei, sou Oi, Nico Aqui é o José Geraldo Manda um abraço pra Ladainha, Minas Gerais Te assistimos todo dia Alô, José Geraldo Tamo junto, Ladainha Próxima Boa tarde Que homem Edivaldo aqui em Belo Horizonte Mande um abraço pra nação palmeirense Em Poté Palmeiras ganhou do Santos ontem Então é isso É isso E meus pais Antônio e Maria No entroncamento de Poté Alô, seu Antônio e Dona Maria No entroncamento de Poté aí, ó Ao Edivaldo Mandando abraço aí Um abraço pra você também, Edivaldo Tamo junto BH BH tá derretendo na água também, né Nosso Deus Ixi Você Você O vontade, viu Gabigol De pegar um blazer Consertar aqui Pegar um blazer Colocar um blazer No Lamonier Pra o Lamonier Apresentar essa notícia aqui agora Não, você que tinha que estar aqui Cadê o blazer? Não Paletó e gravata Pra você falar isso aqui, ó Fala, Nico Beleza? Olha o Gabigol Que homem, né Esse Gabigol Passando pra deixar esse registro De parte da equipe do BG Aí, ó Que apresentou a TV Leste Na corrida rústica Na foto temos o produtor O Arley Não tem jeito É 10KM O dele é até diferente Aqui, ó Não dá pra mexer com esse aqui, né Esse aqui não dá pra acompanhar, não É E o câmera de estúdio Nike, o careca Olha lá Colocou aqui, ó Nike, careca E você Aí, ó Mais lindo Particularmente Eu só acredito que o Arley terminou a corrida Nós concluímos Olha E a prefeitura tem foto minha Os fotógrafos oficiais Eu saindo Eu no circuito E eu chegando Aí, ó É Hã? Correndo? Não Na foto não fica correndo, não Lamonier Hã? Na foto você fica assim, ó É, mas o Vamos lá parar a expressão de corrida Ah, é o lá Hã? Sabe por quê? Essa foto foi tirada antes do circuito, hein Por isso que nós estamos indo Hã? Boa tarde, meu amigo Nico Aqui é o Juninho do Teoflotone Manda um abração aí pro meu irmão Maurício De Governador da Área Deus abençoe Alô, Maurício Tamo junto Ó o Juninho aí, ó Próxima Boa tarde, Nico Tudo bem? Tudo jóia Graças a Deus Sou o Manuel do Vila Celeste E Patim Que tô ligado no BG Um abraço Alô, Manuel Ei, Manuel O que que o Ipatinga arrumou aí ontem? Ah, foi Tomou uma traulitada do coelho, rapaz Misericórdia Aí, ó Boa tarde, Nico Esse aqui é o Benício Um garotão de 4 anos E que quer aparecer na TV Boa mãe Que sou Estou dando uma ajudinha Aí, ó Tá certo Abraço pra vocês do programa Kenia Beijo, Kenia Pra você Pro Benício Benício Que é o mesmo nome do filho do Robinho Robson Mourão, meu amigo E da Paulinha Aí, ó Um beijo pra esse Benício aí E pro outro Benício também Tchau 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 Obrigado.